De Endobre, convidamos a todos para acompanharem as transmissões da Festa Nacional da Tcharnina, que acontecerá no dia 3 de junho no município de Áurea, com início às 20 horas. Como os ingressos já estão esgotados, vocês têm a oportunidade de acompanhar a festa de suas casas pela transmissão da TV Bom Dia. As transmissões serão divididas em duas etapas. A primeira etapa mostrará o protocolo e a janta, e a segunda etapa mostrará o espetáculo do Grupo Folclórico Polonês Aurea Sovia e o início do baile. De início, será servido a batata doce, o pierogue frito e a sopa da tcharnina. Depois, serão montados os bifês com o jantar. E após o jantar, a sobremesa, que terá novidades neste ano. Após a janta, terá o espetáculo do Grupo Aurea Sovia, com danças novas. Depois, terá o baile com a banda do Nubio Azul, e os ingressos serão vendidos antecipados e na hora também. Contamos com a presença de todos vocês. Bom desname! Shlete transmissiam na Jivo! Tchekami Navas! Zabrachami! Shlete transmissiam na Jivo!